Boa noite a todos, infelizmente eu perdi a nossa aula gravada, olá, boa noite a todos, infelizmente eu tive um problema com a gravação da nossa aula, então estou gravando novamente, essa daqui não foi a nossa aula ao vivo, estou tendo que gravar novamente devido a um problema que ocorreu no meu computador, mas vocês não serão prejudicados por conta disso, tá bom? Os assuntos eles serão igualmente abordados. Na nossa aula então nós vimos a respeito das diretrizes do SUS, então as diretrizes do SUS são um conjunto de recomendações técnicas e organizacionais voltadas para problemas específicos produzidos pelo Ministério da Saúde. Então essas diretrizes fazem parte de uma produção regulamentada pelo Ministério da Saúde que tem como objetivo principal recomendar técnicas e medidas de organização voltadas para resolver alguma problemática em relação ao nosso SUS. Dentre essas diretrizes nós temos a regionalização e a hierarquização, serviços organizados em níveis de complexidade tecnológicos crescentes. Então conforme nós vimos nas nossas aulas passadas, os serviços que são ofertados pelo SUS eles variam conforme os seus níveis de complexidade. Então nós temos serviços de baixa complexidade até serviços de alta complexidade, como por exemplo uma cirurgia cardíaca, um transplante de órgão, até um serviço de menor complexidade, como por exemplo uma administração de medicamento, realização de um curativo. São serviços ofertados em unidades básicas de saúde por uma equipe de enfermagem e que apresentam uma complexidade, um recurso tecnológico reduzido ao comparar, por exemplo com uma cirurgia cardíaca. Mas ambos esses serviços, independente dos seus níveis de complexidade, precisam e são ofertados pelo SUS independente dos seus níveis. Porque como também a gente viu na nossa aula passada, o paciente ele tem que ser atendido de forma integral. independente de quais serviços ele necessita, ele tem que receber essa assistência. Esses serviços, eles estão dispostos em áreas geográficas delimitadas e com uma população definida. Então cada população tem acesso a uma regional, onde estão descritos e regulamentados quais serviços que são ofertados por essas regionais para que os pacientes possam vir a ter acesso. Se em algum caso específico, por exemplo, na regional daquele paciente não for ofertado o serviço da qual ele necessita, as instituições de saúde, a organização, tem que providenciar recursos e métodos para que esse cidadão venha a ter acesso ao recurso do qual ele necessita. Então se um paciente precisa fazer uma cirurgia na qual em sua cidade ela não é realizada, então esse paciente é encaminhado para um outro local no qual ele possa ter o seu problema resolvido. Mas o que a gente consegue perceber é justamente esse fator de que a problematização do paciente, de que as suas necessidades elas precisam vir a ser resolvidas independente da sua área na qual ele está inserido ou conforme os seus níveis de complexidade, né? Resolubilidade, o serviço de saúde deve apresentar resolubilidade até o nível da sua competência. Então cada serviço de saúde apresenta um nível de competência. Então uma unidade de saúde tem um nível de competência, uma unidade hospitalar, uma unidade de internação, uma unidade de pronto atendimento. Então cada serviço de saúde vai ter a sua competência, as suas obrigações, as medidas que devem vir a ser desenvolvidas por esses serviços de saúde. E o indivíduo, né, a população, ela tem que ser muito bem orientada de onde buscar por esses serviços. Então, por exemplo, a gente tem que orientar, no caso, um paciente está com febre, amanheceu com febre. Esse paciente, ele vai procurar recurso, vai procurar assistência em uma unidade de pronto-socorro? Não, né, porque uma unidade de pronto-socorro, ela tem outro fim de atendimento. Então, assim, a gente tem que educar, conscientizar a população quanto a essa busca de serviço para que a população venha a entender que cada unidade de atendimento possui o seu nível de competência, né, o seu nível de atendimento. Então, dentre as diretrizes do SUS, nós temos a descentralização, no qual o poder e a responsabilidade está dividida entre as três esferas do governo, dentre as quais nós podemos entender como federal, estadual e municipal, tá? Então, esses três níveis de governo possuem o seu poder, possuem a sua responsabilidade de assistência e de trabalho. E o objetivo dessa descentralização é justamente prestar um serviço de maior qualidade e garantir o controle e a fiscalização por parte dos cidadãos. No SUS, a responsabilidade pela saúde deve ser descentralizada até o município, né? Então, a gente viu que a responsabilidade da saúde pertence às três esferas do governo, federal, estadual e municipal. Ou seja, as demais esferas precisam fornecer ao município condições gerenciais, técnicas, administrativas e financeiras para que o município possa vir a exercer essa função. A participação do cidadão no SUS também é uma diretriz desse sistema, tá? Na qual a população, ela pode vir a participar do SUS por meio de conselhos de saúde ou conferências de saúde. A gente vem discutindo muito a respeito da importância dessa participação popular, né? Em vista de que a população é quem está recebendo aquele serviço, A população é que consegue reconhecer as necessidades, as limitações de cada serviço, conhece a sua própria realidade, conhece a sua própria necessidade. Então, a população, ela precisa participar do SUS através da realização dessas conferências ou dos conselhos de saúde. Então, não basta você ficar em casa reclamando que o SUS não presta, né? Você tem que ter uma participação mais efetiva e colaborativa no SUS. Então, se você está observando que o serviço de saúde da sua cidade está falhando em determinados pontos, procure participar mais ativamente dessas medidas de controle, essas medidas de participação da população. Setor privado complementar, esse aqui também é um tópico muito importante, tá? Quando a disponibilidade do Sistema Único de Saúde for insuficiente para garantir cobertura assistencial à população, poderá recorrer aos serviços de iniciativa privada. Então, quando o SUS, ele não consegue fornecer algum serviço à sua população, ele tem que, de alguma forma, resolver o problema daquele cidadão, né? O problema de saúde daquele cidadão, ele precisa vir a ser resolvido de alguma forma. Se esse procedimento, essa consulta, esse exame não for realizado no setor público, esse paciente precisa vir a ser encaminhado ao setor privado. Nós temos alguns exemplos bem claros aqui na nossa cidade em relação à atuação do Hospital Santa Juliana Ligado, conveniado ao SUS, onde são realizadas algumas cirurgias pelo SUS, cirurgias gastrointestinais, cirurgias cardíacas, no qual o SUS não consegue atender a toda essa demanda da população e acaba encaminhando alguns pacientes ao Hospital Santa Juliana. A gente observa também em relação às salas de parto, né? A maternidade passou por um período bem sobrecarregado de atendimento, onde muitas mulheres precisavam ficar esperando um tempo maior para conseguir entrar na sala de parto. Então, a gente observou uma movimentação muito grande dessa população e hoje a gente tem uma entrada, né? Onde a mulher não precisa ser encaminhada da maternidade para o Santa Juliana, ela pode encaminhar-se diretamente a esse hospital para que venha receber assistência durante o trabalho de parto. Então, são algumas formas que o SUS tem para poder fornecer o serviço a essa população. A participação complementar nos serviços privados será formalizada através de contrato ou convênio, observando as normas do Sistema Único de Saúde, assim como os valores para remuneração. Então, esses hospitais, eles precisam manter contratos, manter convênios, tá? Para que esse serviço, ele possa vir a ser oferecido. Sendo que terão preferências, né? Nesse contrato, nesse convênio, na participação complementar às atividades filantrópicas e sem fins lucrativos. Hoje nós vamos dar início ao estudo da Lei 8.080, de 90, que regula o SUS e dispõe sobre condições para promoção, proteção e recuperação de saúde. Amanhã a gente vai estudar um pouquinho melhor a respeito dessa lei, tá? De alguns tópicos que eu quero destacar aqui para vocês, para que possa melhorar o entendimento de vocês a respeito dessa regulamentação. Promoção. A primeira Conferência Internacional sobre Promoção de Saúde em Ottawa, Canadá, em 1986, definiu a promoção de saúde como processo de capacitação da comunidade para atuar na melhoria da sua qualidade de vida e saúde. Então, a gente pode entender como medidas de promoção de saúde a capacitação da população, capacitar, educar a população, para que ela venha atuar na sua melhoria da qualidade de vida e da saúde. Então, a gente tem que entender que o SUS, o Estado, ele é responsável pela saúde da sua população. Mas a população, ela também tem que participar ativamente desse processo de saúde. A partir daí, nós temos essas medidas de promoção, onde os funcionários, os profissionais da saúde, vão trabalhar de maneira direta nessa capacitação, nessa educação. A gente consegue observar com muita clareza essas medidas de promoção de saúde nas unidades de saúde da família, nas unidades básicas de saúde, onde são tratados em relação a determinadas temáticas. Então, a unidade de saúde da família escolhe uma temática, como, por exemplo, nós temos outubro rosa, onde são trabalhadas prevenção de câncer de mama, de câncer de colo e de útero, onde a população é educada, ensinada em relação à importância da realização dos exames, o autoexame da mama, possíveis complicações de tais doenças, tratamento, enfim. Também é realização através de grupos de idosos, grupos de gestante, onde nós vamos educar quanto à importância de uma alimentação saudável, de uma prática de exercício físico, enfim. Essas são medidas educativas, são medidas de ensino. Nós temos também as estratégias de saúde na escola, que são estratégias onde as equipes de saúde da família realizam palestras, realizam atividades nas escolas da sua comunidade para atuar ali diretamente com os profissionais, com os alunos, com os pais, para aproximar os profissionais da saúde com... Aproximar os profissionais da saúde com a comunidade na qual ele está atendendo. Então, são algumas medidas de promoção que a gente consegue observar aí na nossa assistência, no nosso serviço de saúde. A promoção da saúde baseia-se na melhoria das condições de vida, das condições e estilos de vida do ser humano. As práticas de promoção da saúde estão relacionadas à educação, que acabam influenciadas nas ações realizadas ao longo da existência dos indivíduos, podendo contribuir para diminuir, manter ou elevar o seu estado de saúde. Então, essas medidas relacionadas à educação, ao ensino da população, contribuem para diminuir, manter ou elevar o seu nível de saúde. Nós temos também as medidas de proteção e de recuperação, onde vão atuar aí diretamente na assistência, no serviço curativo e nos serviços de recuperação de saúde, organização e funcionamento dos serviços correspondentes das outras providências. Tem por função regulamentar, em nível nacional, as ações de serviços de saúde, orientando os processos de gestão e de descentralização, como a gente já viu, que o poder é dividido aí nas nossas três esferas do governo, federal, estadual e municipal. Sendo este último um destaque na forma da municipalização, onde a gente transfere poder também aos municípios, para que eles possam atuar de maneira mais direta na oferta e no controle desses serviços de saúde, que é a ampliação das competências. Então, o município estará mais competente em relação a essa assistência, aos recursos. Então, o governo precisa fornecer recursos para que o município possa vir a trabalhar e também o poder, a independência do município em realizar atividades de medidas de controle, de prevenção, de recuperação, enfim. Então, a gente observa muito, por exemplo, a realização de capacitações. As equipes do Estado, elas são responsáveis pela capacitação das equipes municipais. Então, frequentemente, os municípios recebem equipes da SESACRE, da Secretaria de Saúde do Estado do Acre, para realizar a capacitação dos profissionais que atuam no município. Então, essa é uma forma de você tornar o serviço de maneira mais competente, com recursos profissionais adequados. O SUS define, então, saúde como um direito fundamental do ser humano. Então, é um direito nosso, quanto à saúde do ser humano. E essa, sendo um dever do Estado, prover condições indispensáveis ao seu pleno exercício. O dever do Estado de garantir a saúde consiste na formulação e execução de quê? Então, como que o Estado, como que o governo vai garantir esses serviços de saúde? Por meio da formulação e da execução de políticas sociais, políticas econômicas, que visam a redução de riscos de doenças e outros agravos e no estabelecimento de condições que assegurem o acesso universal, então, o acesso que toda a população venha a ter acesso a esse serviço de saúde e de maneira igualitária, as ações de serviços para a sua promoção, proteção e recuperação. O dever do Estado não exclui o da sociedade. Então, apesar de ser um dever do Estado garantir essas condições de saúde, a sociedade também tem responsabilidade nesse processo de formação dos serviços. Então, nós, como sociedade, também temos responsabilidade diante do nosso cuidado. Por isso que a gente sempre fala em favorecer o autocuidado, né? Quando a gente se refere a esse fornecimento do autocuidado, a gente está dizendo que o nosso paciente, ele também é responsável pelo cuidado dele. Ele tem que cuidar de si. Só que para que ele possa cuidar de si, nós, como profissionais de saúde, precisamos trabalhar a educação desse paciente. A gente tem que ensinar como que ele pode, como que ele deve cuidar de si. A saúde tem como fatores determinantes e condicionantes. Então, quando a gente pensa em saúde, a gente tem que parar de pensar que saúde é somente aquele atendimento médico, aquele medicamento que está disponível na farmácia, a realização de um exame, enfim. A gente tem que entender a saúde como algo muito mais complexo. Para que um paciente, a gente possa considerar que esse paciente tem saúde, ele tem que ter uma condição de uma boa alimentação, condições de moradia adequada, saneamento básico, trabalho, renda, educação, transporte, lazer, acesso aos bens essenciais. Então, todos esses são fatores determinantes e condicionantes de saúde. E com isso, conseguimos o bem-estar físico, mental e social. conforme nós aprendemos na nossa primeira aula, que saúde, ela vai muito além da ausência de doenças, mas sim desse complexo de bem-estar físico, mental e social. O conjunto das ações e serviços de saúde prestados por órgãos e instituições públicas, federais, estaduais, municipais, de administração direta e indireta das fundações, mantidas pelo poder público, constitui o sistema único de saúde. A iniciativa privada poderá participar do sistema único de saúde em caráter complementar. Então, assim, todas as ações e serviços de saúde que são prestados por órgãos, instituições públicas, sendo estas federais, estaduais, municipais, administrações, fundações, constituem um sistema único de saúde. Além de todos esses serviços, podem estar presentes também algumas instituições de iniciativa privada com caráter complementar. Então, esse caráter complementar, ele vai estar ligado, vai ser ofertado por uma rede de serviços de iniciativa privada, suprindo as necessidades de um determinado paciente, dos quais não são ofertados, não são oferecidos no setor público. Área de atuação do SUS. Estão incluídas ainda na área de atuação do SUS a permanência da vigilância sanitária, tá? Então, a gente tem que ter essa visão aí mais ampla, né, do SUS, do que seria o SUS, da sua atuação, onde a gente consegue perceber que além das áreas de promoção, proteção e recuperação de saúde, estão também presentes as equipes de vigilância sanitária que vão atuar na eliminação, diminuição ou prevenção de riscos à saúde e vão intervir nos problemas sanitários decorrentes do meio ambiente. A vigilância epidemiológica, por outro lado, vai atuar no conjunto de ações que proporcionam conhecimento a detecção ou a prevenção de qualquer mudança nos fatores determinantes e condicionantes de saúde, com a finalidade de recomendar e adotar medidas de prevenção e controle das doenças e agravos. A gente tem esse controle da vigilância epidemiológica muito claro, tá? Existem algumas doenças, por exemplo, né, que precisam ser notificadas à vigilância, para que a vigilância possa vir a ter acesso. Então, o município, ele realiza essa alimentação que passa para o Estado, que passa para o sistema federal, para que nós possamos ter, né, uma noção do quadro epidemiológico do nosso país. Um exemplo agora que a gente está vivendo, né, em relação à COVID-19. Então, os municípios, eles realizam, eles precisam preencher uma ficha de notificação sempre que atenderem um paciente, né, suspeito ou confirmado com COVID. Então, eles preenchem essa ficha que vai alimentar a vigilância epidemiológica, né, do município, que passa para o Estado, assim, nós temos os dados federais. Por meio disso, a gente consegue, aí, trabalhar com medidas de prevenção e controle das doenças e agravos, né? Então, a gente consegue ter uma noção mais clara das condições das principais doenças, que acometem, por exemplo, o município, e a partir daí, trabalhar nessas principais problemáticas, trabalhar nessas principais medidas para resolver o problema da população. A saúde do trabalhador também está incluída na atuação do SUS, com um conjunto de atividades que se destina à promoção, proteção, recuperação e reabilitação advindo dos trabalhadores, a riscos e agravos advindo das condições de trabalho. Então, a saúde do trabalhador também é uma área de atuação do SUS, né, que a gente observa em relação aos cuidados profissionais, né, aos riscos que esses profissionais podem ao estar envolvido nas suas atividades trabalhistas. Então, com isso, a gente consegue ter uma visão mais clara das diversas atuações do SUS, né, para a gente tirar da nossa caixola que o SUS, ele vai estar atuando ali somente em uma consulta médica, na distribuição de um medicamento, mas o SUS, ele tem uma visão muito mais ampla, né, de atuação. Então, a gente pode observar uma assistência integral, né, então, quando a gente fala de SUS, a gente tem que pensar em uma assistência integral que será fornecida, né, e que será fornecida, que será de uso à sua população, à sua comunidade, como participação na formulação de políticas e na execução de ações de saneamento básico, formulação de recursos humanos na área da saúde, vigilância nutricional e a orientação alimentar, colaboração na proteção do meio ambiente, nele compreendido o do trabalho, formulação na política de medicamentos, equipamentos, imunobiológicos e outros insumos de interesse para a saúde e a participação na sua produção, controle e a fiscalização de serviços, produtos e substâncias de interesse para a saúde, fiscalização e inspeção de alimentos, água e bebidas para o consumo humano, participação no controle e na fiscalização da produção, transporte, guarda e utilização de substâncias e produtos psicoativos, tóxicos e radioativos, incremento em sua área de atuação do desenvolvimento científico e tecnológico, formulação e execução de políticas de sangue de seus derivados. A gente tem um resumo aqui muito interessante na página 16 onde nos apresenta uma visão cronológica, então a gente viu na parte do contexto histórico como que a população tinha acesso a serviços de saúde, então a visão antes do SUS e agora a gente tem uma visão após o SUS, o que o SUS proporcionou à população. Então antes do SUS nós viamos uma centralização dos recursos e do poder na esfera federal, então o governo federal que tinha o total controle dos recursos, da distribuição de recursos e do poder, então era a esfera federal que mandava nos serviços de saúde. Hoje a gente já observa um sistema descentralizado, onde a gente vai ter a divisão de poder entre as esferas federais, estaduais e municipais. As ações elas eram voltadas para medidas curativas e medicamentosas, então antes do SUS a saúde ela só era vista como a eliminação de uma doença, então o objetivo da saúde no país era somente curar uma doença, através de consultas, de exames, de medicamentos, era somente isso. E hoje a gente já observa que não, eu apresentei aqui para vocês diversas atuações do SUS, como o SUS ele é amplo, atuação da vigilância sanitária e da vigilância epidemiológica, condições de moradia, de alimentação, de lazer, então hoje a gente observa essa ampliação dos serviços de saúde. Os serviços eles eram exclusivos para os contribuintes, então como nós vimos, a população que tinha acesso aos serviços de saúde eram aqueles contribuintes dos serviços de CAPES que a gente viu nas nossas aulas passadas e o restante da população que não contribuísse com esse sistema não teria acesso a esses serviços de saúde. E não havia participação da comunidade, então a comunidade ela não participava como ferramenta, como medida de controle para o serviço de saúde, ela não tinha participação nenhuma nesses serviços de saúde. Depois do SUS, o que a gente conseguiu observar depois do SUS? O SUS ele é o nosso sistema único de saúde que foi baseado em um modelo cubano e canadense com ações voltadas para prevenção, promoção, proteção e reabilitação da saúde. Então a gente saiu aí dessa visão curativa que nós tínhamos, dessa visão curativa de tratamento com medicamentos e hoje a gente tem um SUS muito mais amplo aí com essas medidas de prevenção, promoção, proteção e reabilitação de saúde. Investimento nas ações preventivas através de programas de agentes comunitários da saúde e estratégias de saúde da família. Então hoje a gente consegue observar um investimento muito maior nessas áreas em vista que essas estratégias de saúde da família elas vão atuar de maneira de maneira muito mais firme com as ações preventivas, prevenir o adoecimento da população é uma principal medida de trabalho dessas estratégias de saúde da família. O controle social através de conselhos de saúde e conferências de saúde. Então hoje a gente tem a participação social nos serviços de saúde por meio dos conselhos e das conferências e eu já frisei bastante aqui para vocês a importância dessa participação social. O processo de municipalização onde a gente trouxe uma maior poder e responsabilidade aos municípios para que eles venham a realizar esse processo de assistência à saúde esse processo de serviço de saúde devido justamente a descentralização nós tiramos toda nós dividimos o poder que antes estava concentrado ao órgão federal e dividimos para os órgãos estaduais e municipais. E um novo modelo de atenção à saúde que vai muito além da relação hospedeiro e agente etiológico. Como a gente viu no início da nossa aula na nossa primeira aula a gente viu a relação do adoecimento do hospedeiro e do agente etiológico a gente que vai causar a doença mas hoje a gente tem essa visão muito mais ampla do adoecimento entender que o adoecimento ele não é somente aquela alteração fisiológica mas sim a ausência do equilíbrio entre o bem-estar físico, mental e social tá? Então por isso aí essa importância né de avaliação dessa relação hospedeiro e agente etiológico ok? e ao final da nossa aula né da nossa aula que eu passei ontem pra vocês ontem à noite eu acabei perdendo esse vídeo é eu passei essa atividade né pra que vocês respondessem essa atividade da página 18 tá? é uma atividade que vai valer ponto né vai ser uma somatória o ponto extra que eu prometi pra vocês nessa disciplina e aí vocês vão responder tá? essas questões são questões simples todas essas questões elas estão apontadas no texto pra vocês vocês não terão muita dificuldade né em relação a realização dessa atividade vai estar bem mais simples tá bom? vocês podem responder aqui na próprio material de vocês quem tiver o material impresso ou para aqueles que não tiverem vocês podem responder no caderno de vocês tá? e aí me enviem né a foto para que eu possa corrigir esse material ele vai ser aceito até quinta-feira tá? conforme eu informei também vocês por uma mensagem no grupo do WhatsApp tá? e o restante do tempo da nossa aula dediquei pra poder auxiliar vocês né dar um suporte aí na realização dessa atividade ok? uma boa noite a todos guardo vocês mais tarde aqui no mesmo horário ok? tchau tchau até mais